Olá, eu sou o Matheus, desenvolvedor na NS Tecnologia, e como você deve saber, nós amamos inovação e facilitar a vida de nossos parceiros. Hoje eu vou compartilhar contigo alguns passos para facilitar a geração de QR Code para a NFC. O primeiro passo é que você necessita da URL de consulta do QR Code na UF, onde você irá emitir. Essa informação pode ser obtida tanto na Cefaz Estado, quanto no portal EnCat, que será na descrição deste vídeo. O segundo passo é que, ao término da URL, deve ser informado um ponto de interrogação, que significa que será realizada uma requisição HTTP de método GET. O terceiro passo é que vem uma sequência de parâmetros pré-determinados pela Cefaz, como o tipo de ambiente, o valor da nota fiscal, entre outras informações. A organização deste trecho é dada da seguinte maneira. Eu vou colocar o valor dele no XML, separando este parâmetro de outro, através de um e-comercial. Para não te deixar na mão, eu vou estar disponibilizando uma lista de parâmetros que são necessários à informação. Essas informações serão para o QR Code 1.0. Com a chegada do NFC 4.0, a Cefaz também atualizou o layout do QR Code. Mas, mais para frente, nós iremos lançar um vídeo para te auxiliar também. O quarto passo é que você deve inserir essa string gerada dentro de um comando cdata, que serve para dar escape a alguns caracteres no XML, como, por exemplo, o e-comercial. Feito tudo isso, basta você adicionar a informação gerada dentro das suas tags de QR Code e correr para o abraço. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com nossa equipe de suporte. Com certeza será um prazer te ajudar. Bom trabalho!